Há quase dois anos, alunos e professores tiveram que trocar as salas de aulas pelas videochamadas. Agora, com o retorno das atividades presenciais, o comprovante de vacina vem gerando polêmica. Eu, como estudante, sou 100% a favor do desenhista do passaporte vacinal para as aulas presenciais. Nós passamos quase dois anos de quarentena e o vírus ainda está longe de ser radicado. E a única forma de a gente controlar ele, da única forma de a gente voltar às aulas de forma segura, é com a vacina e a única forma de assegurar que todos que estejam numa sala de aula, num ambiente acadêmico, estejam vacinados, é com o passaporte vacinal. Então, eu sou completamente a favor da exigência desse passaporte para a volta das aulas presenciais. Entretanto, também há quem seja contra a obrigatoriedade, como relata a estudante da PUC de Belo Horizonte, que preferiu não se identificar. Eu sou contra a obrigatoriedade do passaporte da vacina para a volta às aulas, porque se é algo que a gente está injetando no corpo, no próprio sangue, no organismo, a gente tem que ter a liberdade de escolha se a gente quer aquilo ou não, se a gente acredita nisso ou não. A gente sabe que essa vacina, que para mim é um experimento ainda, não chamo nem de vacina, ela não é capaz de imunizar 100% ninguém. Então, a opção do outro é do outro. Não cabe a ninguém escolher por ele. E isso não pode impedir que o outro não tenha liberdade de onde quiser ir, de estudar, de sair, enfim. Conforme um levantamento realizado pelo portal Amish, 31% das faculdades consultadas irão exigir o comprovante. Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de Viçosa, Faculdade de Ciências Médicas da Suprema e PUC Minas, que solicita apenas para os professores e funcionários administrativos. Já a Universidade Federal de Uberlândia não definiu os protocolos até o fechamento da reportagem, assim como outras universidades que não se posicionaram sobre o assunto. Vale lembrar que a obrigatoriedade do comprovante vacinal depende de cada instituição, mas a imunização é essencial para a volta às aulas. Portanto, fique ligado no cronograma de vacina disponível no site das prefeituras. Legenda Adriana Zanotto